Fala aí galera, eu sou o Michel Marcos do MH Studio e eu tô aqui pra falar uma grande novidade pra vocês Mas antes de falar sobre essa grande novidade, eu vim mostrar pra vocês como que foi o tratamento e a mixagem da música Never Say Never da banda Victoria, ok? Então a seguir, eu vou mostrar os passos, como que eu tratei os vocais, os teclados, a bateria, como que eu concebi essa mixagem, ok? Frisando, que esse trabalho não foi gravado comigo, eu peguei de um grande estúdio aqui de São Bernardo do Campo Eu tive acesso ao material em 2011, então todo o material foi gravado em 2007 O EP da banda Victoria chama-se Looking for the Answers e tem 5 faixas autorais E aí o que eu quero dizer com tudo isso? Finalmente a gente tá chegando a essa etapa de tá terminando o EP finalmente, todo esse novo formato que a banda tem, tá? Então assim, as baterias foram gravadas pelo Vitão, o baterista da banda Victoria E os vocais foram gravados pelo Giannastri, ok? Foi tudo registrado em 2007, ou seja, há muitos anos atrás Então assim, todo o material, a bateria e tudo mais, foi tudo concebido nesse estúdio E eu retirei e mixei aqui no meu próprio home studio, ok? Com a orientação do próprio Giannastri, que entrou em contato comigo que ele queria uma sonoridade mais moderna no som Então assim, eu vou mostrar pra vocês a seguir como foi o tratamento dos vocais, teclados, todas as sessões, tá? E devo dizer pra vocês, foi um dos maiores desafios da minha vida Em 2011, eu não tinha a estrutura necessária pra poder estar finalizando o trabalho Então passou-se alguns anos e finalmente esse trabalho tá concluído Então é isso pessoal, então vamos pro projeto que eu vou mostrar pra vocês a seguir tudo o que eu fiz nessa música, ok? Eu quero deixar meu abraço pro Giannastri, pro Victoria e eu desejo muitos votos de sucesso aí, beleza? Então vamos pro projeto, isso aí! Ah, eu gostaria de deixar claro, eu também vou mostrar a música finalizada e o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado e valeu! E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o projeto do Victoria e eu vou mostrar pra vocês passo a passo o que foi feito, ok? Primeiro vamos começar pela bateria A bateria foi gravada pelo Vitão Então ela tá toda editada Nem tudo eu editei porque eu quis deixar algumas dinâmicas que ele fez bem naturais Então vamos ouvir só o som da bateria Legal, né? Tá bem pesada, bem rápida Agora vamos ver se são os tratamentos Legal, né? O som foi muito bem gravado num grande estúdio E eu tive que usar Pra somar algumas coisas na bateria Alguns samples De uma caixa de bateria igual Que é uma Tama Superstar Então vamos lá Vamos ativar de novo os tratamentos Vamos lá de novo Ouvir E aí Se inscreva no canal. Beleza? E essa foi a bateria do meu querido Vitão. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar o outro processo muito importante de outros instrumentos, ok? Bem, e aqui a gente tem as guitarras. As guitarras foram gravadas com Marshall Valve State, com AKG 421 e 414, microfonados. E elas soam exatamente assim. Música Essas guitarras foram gravadas com Marshall Valve State, tá? Do Hugo Mariucci. E ficou um som bem pesado, porque na época já usaram guitarra de sete cordas. Então, assim, isso foi gravado em 2007. Então a gente agora vai ativar o tratamento, beleza? E ficou exatamente assim. Música 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 Então é isso aí, pessoal. Esse foi o tratamento das guitarras. Agora a gente vai para os vocais. E vou mostrar o que eu fiz. O Jean gravou as vozes com o microfone dinâmico, ou seja, é um microfone de mão comum, tá? É um microfone condensador de mão, ele equivale a um dinâmico, tá? Então o Jean mesmo fez todas as linhas de vozes na casa dele, ele produziu tudo. E eu não usei nenhum tipo de afinador, nem Melodyne, nem Autotune. Eu quis deixar o mais natural possível, assim como ele queria deixar como antigamente nos álbuns e tal. Deixar bem natural a voz possível. Então eu vou mostrar o que eu fiz na voz dele, ok? Então vamos tirar o tratamento primeiro. E vou mostrar como é que está o vocal dele. O vocal sem tratamento. Então é isso aí. Agora a gente vai mostrar todos os vocais dele com o tratamento. Ativei. Vou mandar para o grupo do vocal Jean. Então vamos ver como é que ficou o resultado. Frisando que esse projeto tem exatamente 120 tracks. É muito track. Muito pesado também esse projeto. Então vamos lá. Vamos ver como é que o vocal dele fica na música. E aí Every time I see you in my dream And I try to hold your hand But I never can I just give a man Try to carry me But I don't care Go on to the end Look around you Try to see Friends might not be our side SIDE And everything I can Então é isso aí pessoal, essa aqui foi a mixagem do Victoria Espero que vocês tenham gostado E foi exatamente assim, foram 120 tracks Muita coisa que eu tive que fazer para tratar, para deixar o som assim Então é isso, muito obrigado Jean pela oportunidade Foi um grande desafio para mim Ainda mais um projeto que é de um estúdio tão grande Às vezes as pessoas alimentam uma ideia errada de que O home studio não pode entregar um trabalho profissional Mas eu digo que não adianta ter equipamento se não saber pilotar Entendeu? Você precisa ser uma pessoa que tem o mínimo de experiência E eu costumo dizer que oficialmente eu tenho 12 anos de experiência Mas de história com tudo isso, com produção, mixagem e tudo mais São 15 anos E eu costumo dizer que de 10 anos para cá Que eu comecei a ficar realmente nerd no assunto Realmente perito de falar Olha, eu ouvi isso e ficou assim e ficou assado Então assim, é muito interessante Poder acompanhar a maturidade da música Ver como ela se desenrola depois de ser tratada É muito gratificante ver as pessoas falando depois que gostaram do trabalho Eu vou mostrar também agora o tratamento do Maru A voz do Maru Por que? O Maru ele gravou de uma maneira apertando o botão do notebook, acho E olha só a qualidade de como ficou a voz dele Vou desligar o tratamento E vou mostrar para vocês como é que ficou só a voz do Maru Não há dor maior que a perda Quando vemos o tempo levar aquilo que mais amamos Somos apenas mortais em busca da salvação Ficou uma qualidade legal por ser de um notebook, de um computador Então vamos lá A gente vai ativar o tratamento de voz e ficou assim Não há dor maior que a perda Quando vemos o tempo levar aquilo que mais amamos Somos apenas mortais em busca da salvação Depurando nossas chagas na dor constante da redenção Deus me mostra ao menos um caminho Para que o meu sofrimento não seja em vão Batalhas eternas se travam dentro de nós Mostrando que a luz é mais forte que as trevas Ficou bem interessante esse efeito, né? Vamos mostrar também um pouco da voz da Amanda Dara Que participa no disco Vamos lá Primeira voz sem tratamento, Amanda Então é isso aí pessoal Por mais que o vocal dela está endereçado no grupo Está sem tratamento Agora vamos ver Ativando Então vamos ver como ficou a parte dela na música completa Vamos lá Ativando For one day We will Be damned I will look Deep And arise Face to face You and I When this day comes E é isso aí pessoal, essa foi a mixagem do Victoria Espero que vocês tenham gostado Fala aí pessoal, beleza? E qual que é a grande novidade que eu tava falando pra vocês? É que agora, recentemente, eu acabei de terminar o meu primeiro curso Chamado Curso de Produção Musical Voluminum Lá eu ensino você que tem um home studio, que tem um equipamento mediano A tá gravando na sua casa com qualidade O que que vai no curso? Vai os projetos originais do curso Vai os clubins grátis Vai os projetos de mixagem Vai os pacotes de stems Vai as 22 aulas Índice, tudo editado e feito com o maior carinho pra você Então agora eu vou fazer uma campanha no Que Cante Tô levantando só os depoimentos da galera que comprou Pra vocês verem no comercial como que funciona O que que vai no curso, o que que não vai No que que ele te ajuda No mais, obrigado pela oportunidade de ir nas treine Pelo espaço Eu espero que todos vocês curtam essa ideia Que esse curso que vai ajudar você A... que tá começando agora Ou que tem algumas dúvidas A gravar com uma qualidade 100% satisfatória, ok? Então é isso aí, muito obrigado E se não for pedir muito Se inscreve no meu canal do MH Estúdio no Youtube Siga a gente no Twitter Curta a nossa página no Facebook oficial É isso aí, muito obrigado e valeu!